Oi minha gente, vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Já começando o vídeo aqui na parte da tarde, que a manhã foi puxada, por isso que vocês não me viram por aqui cedo. Aí, tô aproveitando que o Leandro já está dormindo, já já tenho que acordar ele pra fazer a medicação. Tô aqui fazendo um chá para eu tomar, pra me levantar. Inclusive, hoje, fui mostrar meus exames, que já era pra ter ido mostrar, a médica, porém eu não consegui ir vaga com a médica. Aí fui mostrar lá no postinho lá, os exames que eu tinha feito, né, de coisa de hormônio, de vitamina, por conta da queda de cabelo, de eu estar sentindo assim algumas coisinhas. Pois, graças a Deus, deu tudo certo. Tá tudo normal, minhas vitaminas, tudo normal. Não tô com uma inemia. Minhas coisas de hormônio, tiroides, tudo normal. Então, não sei não, porque meu cabelo tá caindo tanto. É cada bucha. Ai, Brasil. Aí, tá minhas vitaminas, que eu achei que eu ia estar com pouca vitamina. Então, normal, minha gente. Aí, vou fazer um cházinho de jejeiro com limão, de noite, antes de eu dormir. Eu sempre tô tomando um copo de chá de camomila. Pra acalmar... Pera aí, calma. Pra acalmar e pra dormir também. Aí, vou... Tô aqui olhando, né? Ando dormindo, né? Meus cabelos. E deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Os rapazes estão aqui já finalizando a sanca da sala. E aqui na cozinha já está praticamente finalizado. Olha. Eita, amor. Por isso que eu gosto de deixar tu fazer as coisas. Porque depois eu gosto do que fica feito. Ia ser feito do jeito que vem lá. Do mesmo jeito da sala. Que nem uma onda, né? Que nem uma nuvem. Ela foi redonda. Ficou bonito. Gostei. Vou mudar pra comprar até aqueles lustres meio redondos. Que nem um aro. Tipo, como se fosse um aro. Eu tentei uma foto aqui. Que vai ficar bonito com a sanca redonda. Olha, minha gente. Como está. O show ficou, viu? Aí, olha. Como fica. Aqui ainda não está acabado, né? Que eles ainda passam outros processos aqui. Pra ficar... Como se fosse... É tipo uma massa corrida mesmo, né, amor? Que passa. Pra deixar belezinho. É, hoje esse. Ele já deixa lisinho. Ele já deixa. Você vê aqui, ó. Sim, esse daqui, ó. Como ficou show, amor, assim? Já deixado lisinho, já. Só que ainda passa uma massa corrida ainda. Olha. Nós seis agora, dessa vez, lá nos quartos, lá em cima, são retos, né? Tipo, colados mesmo. Como se fosse só o teto. Aí, dessa vez, a gente fez assim. É... Com dilatação. Laje investida. Investida, que chama. Sei lá como é. É gelatado. Sim. Com essas brechinhas, assim, ó. Fica melhor. De limpar as casas de areia. Fica bonito que sobe. A gente fica, assim, vendo o cavado. Assim dá pra colocar o LED aqui, ó. Fita de LED. Fica um show. Já deixa ligado direto. Já deixa ligado. Só a luz do corredor. Já trabalhar bastante aqui, viu? Aí, aqui, depois, eles vão rejuntar, talvez. É. Depois, passa a massa corrida de novo. Olha. Ficou top. Meu Deus. Aquela cozinha. Com as paredes escuras e cardidas. O que a gente faz em vida é vergonha. As paredes escuras e cardidas. E, graças a Deus, uma vez aqui já tá, olha. Olha. Um show. Um show. E a gente olhar hoje. E daqui uns dias, nós vamos estar ali, na bancadinha, tomando uma xícara de café. Olhando ali pra janela. E a bancada, eu acho que é com o rapaz dele. Já, amor? Tem que construir até aqui. É. Ficou. Eu tava pensando assim. Eu construí até aqui, no ponto. Aí, aqui, a gente botava uma lajezinha. Aí, construí mais uns 20 centímetros e botava uma laje mais pequena. Meio? Uma laje assim. Porque ela tem que ficar quase no supeito da gente, a coisa, né? É. Uma pra gente colocar a xícara, essas coisas. E a outra pra gente colocar outra coisa aqui. Sim. Um salto mais alto. Um salto em cima e outro mais largo e barato. Sim. Eu acho que fica bem bacana. Então, isso vai dar certo, né? Botar a minha partezinha de... Como se fosse um painelzinho. Painel não. Ripado. Tanto embaixo, né? Pra dar um detalhe nela, quanto aqui eu quero. Cachorro, viu? A gente ia fazer os vídeos, não tinha luminosidade, claridade. Chega a dar vergonha da gente fazer os vídeos. Não é? Arraso. Deixa eu ir cuidar do meu chá, depois eu reapareço. A gente já anoiteceu por aqui. A chuvinha chegou. Olha. Os rapazes estão finalizando. A sancar aqui da sala agora. Pra vocês terem uma noção de como é. Tá vendo? Tava aberta ali essa parte. Aí agora eles estão fechando. Que é pra dar esse acabamento aqui, ó. Olha que massa. Agora é invocado, viu? Pê se não processa. A lã tá lá em cima com leônidas. E eu vim aqui dar uma reagida. De esquentar aqui o almoço pra jantar. Nós também, assim, me gripado também afeta bastante. Ainda tem um cuscuzinho aqui de meio-dia. Vou dividir marralã. E nós comi esse mesmo. E ainda tem uma carninha aqui também. Ficou ferver, dá certo. E é isso. Oi, minha gente. Já aparecendo aqui no dia seguinte. Tá aqui dengando esse menino que acordou agora. Acordou agora não, né? Ele acorda várias vezes agora. Porque nós vamos fazer a medicação. Ele acaba acordando. Não tem quem faça com ele dormir, não. Ele é muito esperto. Desperta na hora. Cadê, papai? Você já acorda chamando o popó, hein? Graças a Deus, dormiu bem melhor. Olha os cabelos. Dormiu bem melhor. Não foi manhã? Aí, de manhã. Aí, de manhã. A última medicação que a gente fez com ele foi oito horas da manhã. Agora são nove e pouquinho. Aí era pra fazer oito e meia de novo outra. Só que ele tava... Ele fez a medicação oito horas. Aí, voltou a dormir. Aí, eu fiquei com peninha de mexer nele pra fazer a outra de novo. E ele acordar. Aí, deixei dormir e fazer agora. Que ele acordou. Aí, ela andei seu prato pra tomar café. Eu tô aqui, minha gente. Com uma preguiça. Dormindo assim, sabe? Bem beba. Bem beba assim. De pouquinho em pouquinho. Aí, a gente fica com a cabeça ruim, ruim. Mas, é isso. Reagindo, graças a Deus. Esses dois dias, deu uma tossezinha nele de novo. Acho que bem potente. Mas, hoje, acordou bem melhor. Espero que... Espero não, né? Vai permanecer, com a graça de Deus. Bem... Né, mamãe? Bom dia, pessoal. Chama a Alan pra gente fazer aqui a medicação dele. E reage, minha gente. Fica à vontade. Só é ficar deitada. Só é ficar deitada. Quer apa? Apa? Quer de o quê? Hum? Hum? Papai tá... Ele quer uma bola agora. Cadê a bola? Não tem não. Bota a bola. Tá queimando papata. Papata. Cadê a bola? Cadê a bola? Ele tá respirando. Tinha que tava cansadinho. Tem hora que nem que dá um... Até nós que tamo gripado. Tem hora que... Que nem que fica tentando forçar, amarrar ainda pra respirar. Cadê a bola? Graças a Deus. Acho que se ele tossiu dormindo foi muito pouco, não foi, amor? Foi. Essa noite, graças a Deus. Ei, tei, tei. Ó, tei. Tei. Uuuu. Mostra, pessoal, como tu tá aí ficando. Tei. Leva esse dedê lá. Dei, dei, dei. Assim, ó. Um. Tei. Tei. Dois. Ele tava ficando um monte. Hoje ele tá mais... Não é porque eu não tomei café da manhã, ainda tô fraco. Tei, tei. 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 Uuuu. É. Quer rapa ou filhote? Quer rapa? Quer rapa? Cadê rapa? Tem ali o copo e tem a outra aqui. Rapa. Vamos pegar rapa agora? Vamos pegar rapa, vai. Apa. 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 O incrível é que ele não botava nem um passo, não dava nem um papo, nem ficava em pé. Aí, do dia pra noite, ele já começa. É. Já pega a evolução. As evolução deles é muito rápido, né? É. Tá sem fazer nada, porque senão já começa a fazer. Tô surpresa. Olha, minha gente, já estamos por aqui no tanque. E olha a lápia do peixão que o amor puxou. Vai fazer o pirãozinho pra ficar forte. Aí, olha. Oi. Veio quatro peixes. Vem pra cá, chegue. Vem quatro peixes. Vamos ajeitar pra preparar pro almoço. Olha, minha gente, Jennifer e Zé Maria vieram trazer o presente pra Leônidas. Que lindo. No aniversário dele. Não teve mais Jennifer, tava doido pra entregar. Tá aqui. Aí, olha. Que lindo. Olha. Pra tu andar com a luzinha, mãe. Que lindo. Tá vendo? cara dele. Que lindo. Gostou, mãe? Diga obrigado. Olha, bora ficar em pézinho pra ver? Fica em pézinho. Fica. Eita, que pezão lindo. Hoje ele tá com preguiça de ficar em pé, viu? Bermudinha. Minha gente, ela já pescou ali os peixes. Mãe foi ali ajeitar pra eu colocar no fogo. Tô aqui dando um pouquinho de mamar a Leônidas. E depois eu mostro a vocês aí o preparo do peixe, o que eu vou fazer, como vai ficar no salmoço. vai ajeitar aqui meu pequeno pra ele se alimentar um pouquinho. E de ano que fizer, a Maria tava doidinha pra entregar o presente dele, né? Que desde o dia do aniversário estava com ele e queria entregar logo pra ver. Aí vieram trazer aqui e é isso. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.